Alças de bolsas. E aí, como é que você faz com as suas alças? Decora, usa alça só de couro, como você faz para viabilizar o valor da sua peça colocando uma alça bonita? Vou mostrar para vocês algumas opções. Vamos juntas? Geralmente, a gente costuma fazer as nossas alças de bolsas quando vamos vender. Por quê? Para viabilizar valores, né? Fica lindo uma alça de couro, mas às vezes o valor não dá acessibilidade para a venda da peça. Então, a gente costuma usar esse modelinho de alça aqui, ó, que é a alça de algodão, né? E a gente corta o tamanho que a gente vai fazer, 60, 65, 70 centímetros cada lado e vai definir a montagem desta alça com o tecido que a gente tem lá. Eu separei aqui, ó, para mostrar para vocês como é que eu monto. Para essa alça que tem 3 centímetros, eu cortei um tecidinho de 9 de largura. Teria a altura que for a sua tamanho de alça. Aqui eu vou dar só um exemplo. Então, por exemplo, 70 centímetros por uma alça a tiracolo grande. Então, você cortaria 9 por 70 duas vezes. Então, aqui eu estou fazendo uma proposta para que vocês aprendam. Eu estou usando assim, ó, o 9 pelo tamanho aqui que eu tenho, que eu cortei 20 centímetros. Como é que a gente faz para encapar? Tem gente que coloca direito com direito, depois desvira tudo, costura, né? Desvira tudo e encaixa a sua alça, tá? Com um passador lá. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Eu deixo aproximadamente 1 centímetro sobrando aqui deste lado, tá? E eu gosto de deixar já ir alfinetando, ó. O meu alfinetelinho aqui, que nós já fizemos juntas, né? Vamos alfinetando deste lado de cá, ó. Depois eu viro, sem deixar sobra. Eu viro este lado de cá e faço o encaixe ali, ó. Dobra com dobra, tá? Dobra com dobra. Se você não cortar do tamanho que eu estou falando, que é os 9, pode ser que isso aqui não encaixe. Se sua alça for mais larga, tem que ser mais do que 9. Porque eu preciso que fique realmente uma margem para baixo de cada um dos lados, tá? Para não descosturar, não ficar esgarçando depois. Aí, eu vou arrumando, ó, aqui. Tiro o alfinete de baixo e coloco no de cima, ó. Por que que eu prefiro fazer assim? Porque daí eu vejo que tá encaixadinho, sem nenhuma sobra. Do jeito que eu falei anteriormente, corre o risco de ficar em sobras no tecido. Daí, a gente vai lá com a agulha de ladinho, como eu já ensinei vocês colocarem. Eu vou fazer uma costurinha deste lado e uma costurinha deste lado, tá? E aí, a nossa alça tá pronta. Se você quiser fazer uma costurinha de decorativa ou um terceiro... Terceira costura reta aqui no meio, também fica bonito. Vou mostrar a minha pra vocês. Nesta bolsa, eu fiz exatamente isso. Desse jeito, eu encapei. Coloquei aqui, ó, a dobrinha pra baixo. E na terceira costura, eu acrescentei uma cianinha. E mais, eu não tinha o tecido suficiente, eu me permiti fazer um charme aqui na bolsa, ó. Na alça da bolsa, tá vendo? Eu coloquei um pedaço do tecido que tá na própria bolsa. Então, conversou as duas cores com os elementos que eu já tinha usado aqui nesta bolsa. E olha que charme que ficou essa alça, né? Um pedacinho de uma cor e o resto de outra cor. Você pode fazer, você pode brincar com os elementos, tá? A gente hoje tem no mercado outras opções de alça pra gente usar. Por exemplo, aqui, as alças coloridas. Tem de algodão, material um pouco mais rígido. Tem várias possibilidades. Hoje, nós temos as super coloridas, que o pessoal tá gostando bastante também. Olha essa que legal, já com uma faixa no meio decorativa. Decorativa não, com três cores, né? Como se fossem faixas de cor. Então, você tem muitas opções no mercado que você não precisa, daí, encapar, como a gente fez com esse tecidinho aqui. Você não vai precisar disso. O que você faria? Usaria simplesmente ela normal. Ou, de repente, você pode usar com o tecidinho que você trabalhou lá, fazer um viés pra decorar. Tá vendo? Esta faixa aqui, que é de alça, eu usei pra colocar aqui com o viés. Fica charmoso? Fica. Neste caso aqui, ó, eu também usei uma mais larga. É uma faixa um pouco, uma alça um pouco mais larga. E eu coloquei a faixa, ó, bem larga. Deixando aparecer só um pedacinho de cada lado. Tá? Neste modelo de bolsa, mais uma opção de alça. Eu mesmo montei, ó, pra eu colocar num mosquetão, que a bolsa termina com um ilhós pra encaixe de alça. Eu coloquei ela num mosquetão costurando. Mas, antes de fazer isso, lá na máquina industrial, eu coloquei um pedacinho de corinho, que a gente compra por metro, tá vendo? Pra decorar a alça. Então, ela ficou ao mesmo tempo sofisticada, assim, toda trabalhadinha, bonita mesmo. Então, você pode brincar? Sim. Olha que diferente que fica a sua alça. Olha lá. Que interessante, tá? Couro, tecido, viés de tecido, cianinha, fitinha, no caso, as fitinhas de clorgoron. São muito legais também pra decorar a alça, tá? Eu espero ter inspirado vocês e que vocês possam usar todos os seus tecidinhos. Você precisa de uma alça comprida e não tem o material? Essa aqui é uma ótima dica, viu? Usa vários pedacinhos das cores que você tem aqui. Então, esta aqui de algodão é a mais em conta de todas. Depois, os preços vão subindo de acordo aí com o que você quer pra dar valor à sua peça, ok? Sua bolsa, com certeza, vai ficar lindona. Espero tê-las inspirado. Um beijão da Nina.